Treinamento com ventinho forte aqui em Embu das Artes hoje, treinando em Embu das Artes, com o aluno Fran e com a aluna Kátia. Vamos ver, dá uma infladinha aí, vai! Vai Fran! Opa! Vai! Vai! Acerta ela e vai indo para trás. Boa! Vai Kátia, sua vez. Abre as bocas, dá aquele passão correndo para trás, vamos, corre! Aê, está abrindo, vamos, continua! Põe agora na cabeça, vai! Vai, 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 vai! Eita, nós, hein? Vocês querem esperar o vento forte mesmo, hein? Boa! Agora? Boa! Sim!